Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são os 5 pilares pra você construir um negócio digital de sucesso, tá bom? Então assim, se você gostou do assunto desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí se você tiver com alguma dúvida. Vamos pro primeiro pilar que é posicionamento, tá? Definir o posicionamento é você definir qual é o nicho que você vai conversar, qual é o mercado, tá? Qual é o seu público-alvo. É importante você identificar e escolher muito bem esse público, que você tem que conhecer o público pra você poder fazer a oferta certa e falar a linguagem certa, tá? Você tem que conhecer o público pra você conhecer as dores, quais são as dificuldades, quais são os problemas que ele enfrenta, o que ele anseia, né? E quais são as soluções que você pode oferecer pra fazer a abordagem correta, com uma linguagem certa pra aquele público, pra você oferecer a solução certa. Só assim você vai conseguir atingir esse público no alvo. Agora vamos pro segundo pilar que é tráfego. Quanto mais tráfego que você tiver, maior a chance de você ter sucesso no seu negócio digital. Por quê? Porque assim, se você conseguir atrair um público interessado pra sua solução, fica muito fácil você ofertar, né? E você fazer uma oferta e você conseguir atingir esse público, que nem eu falei no primeiro pilar. Então assim, se você construir o tráfego, você pode construir de duas formas. A primeira forma de você trabalhar, ou de seu tráfego, é trabalhar da forma orgânica. Ou seja, você vai trabalhar muito com as palavras-chave, com SEO, pra você poder, com o tempo, né? Não é uma coisa rápida, você construir uma audiência ali interessada no seu assunto. Isso você faz com o quê? Com conteúdo, postando conteúdo de valor. Tá bom? Ou seja, você vai atrair essas pessoas pelo conteúdo. A segunda grande forma é o tráfego pago. Os principais são o Google Ads e o Facebook Ads. O Google Ads, você tem uma vantagem que as pessoas que chegam pelo Google Ads, elas chegam já de uma forma ativa. Ela entrou no Google, ela fez uma busca de um assunto que ela estava de interesse, e o Google, através dos anúncios, retornou alguns resultados pra ela. Já o Facebook, ele tem uma questão de ter uma ótima segmentação. Então você consegue, tem várias ferramentas pra você escolher exatamente qual o seu público. E enquanto ele tá navegando lá no feed de notícias, tá pelo Facebook, de acordo com o perfil dele, perfil daquela pessoa, surgem anúncios de publicidades ali no meio do feed, e a pessoa se interessa, clica e vai pro anúncio. Então é fundamental você, quando faz sua publicidade, você fazer uma oferta certa, né? Fazer um criativo, né? A parte visual, a parte de copy, é fundamental. Ela tá muito bem feita pra atingir no alvo o seu público, que também tem que estar extremamente definido, segmentado ali, pra você não pegar e jogar uma publicidade pra quem não quer assistir. Vamos agora pro terceiro pilar. O terceiro pilar são as listas. O que que é isso? Listas são os contatos de pessoas. Você constrói formas de capturar, né? E-mails ou telefones, o contato dessas pessoas, né? Então, assim, assim como você tem uma lista de e-mails e tem uma lista de WhatsApp, você tem que construir a sua própria, né? Você ser dono de uma lista de pessoas que são interessadas naquilo que você tá ofertando. Essas pessoas interessadas são chamadas dos leads, né? Então, assim, você tem que construir uma lista grande, mas que tem um grande potencial. Pra isso, você pode coletar esses e-mails através de sites, né? De nicho, de assuntos específicos, onde a pessoa chegando ali, né? Você faz uma oferta de uma isca digital, que a gente chama, né? Que seria um e-book, seria um curso grátis, uma planilha, enfim. Alguma coisa que a pessoa tenha interesse e ela sente trocar o e-mail dela por aquela isca digital. E pelo fato dela querer baixar aquela isca digital, você já sabe que é uma pessoa segmentada. Ela já sabe, você sabe que aquela pessoa está interessada naquele tipo de assunto, tá? Porque ela chegou no site e ela quis clicar e baixar aquele arquivo ou acessar aquele conteúdo. Então, isso é uma forma excelente que tem de você construir sua lista. Mas a lista não é só de e-mail, não. Essa lista pode ser de WhatsApp também, né? Existem várias formas de você chamar a atenção da pessoa e jogar uma lista de WhatsApp também para fazer essa construção. WhatsApp pode ser também o Telegram, enfim. Ou pode ser através de chatbots também, que você pode, através de uma ferramenta, de um robô automatizado, a partir do momento que a pessoa se interessa ali, você vai interagindo com ela, respondendo. A pessoa muitas vezes acha até que está falando com uma pessoa mesmo, né? E você vai fazendo ali uma oferta que são os scripts preparados para o robô para poder reagir, dependendo do tipo de interação que a pessoa tem, tá bom? Agora vamos para o quarto pilar. O quarto pilar é a oferta. A oferta não quer dizer exatamente o anúncio, né? Não é isso. É a forma como a sua audiência percebe o seu produto ou seu serviço, tá? É a forma como você se posiciona ali também. É a imagem que o cliente forma a respeito do seu produto ou serviço. A percepção que o cliente constrói seu respeito é fundamental. Ou seja, assim, a forma como você é percebido, seja ela oferecendo os benefícios, oferecendo garantia, oferecendo, acho que aí é o principal, uma promessa irresistível, né? Você é uma promessa de transformação. Essa percepção, quando o cliente entende que, caramba, aquilo que ele tem, eu quero, eu preciso, você não precisa mais vender ele que vai querer comprar em você. É fundamental você conhecer a sua audiência, construir um produto de acordo com aquela audiência, com aquele mercado, criar um posicionamento alinhado com aquela persona, falar a linguagem dela, conhecer as dores, conhecer as necessidades, conhecer quais são as dificuldades. E essa sua oferta vai apresentar uma solução que vai ajudar aquela pessoa a conquistar um sonho desejado ou se livrar de uma dor, né? Isso não está relacionado a preço, está relacionado mais a valor. Porque dependendo da percepção de valor que o cliente tenha, o preço não importa, ele vai pagar aquilo que você pedir para ele conseguir obter a transformação. O que ele está comprando não é o seu produto, ele está comprando a transformação. E quanto melhor a sua solução resolver esse problema, mais você vai conseguir cobrar, mas o preço totalmente associado a valor. Então, é a percepção de valor que a transformação proporciona, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o quinto pilar agora, que é a escala, né? Ou seja, escalabilidade. Então, assim, a vantagem, a grande vantagem que o negócio digital tem é ter escalabilidade. Ou seja, você com o produto na mão, você consegue vender ele para o mundo todo, tá? Diferente de você, de repente, que tem um comércio físico, que você trabalha com estoque, né? Então, assim, se você fizer uma oferta no jornal e as pessoas forem lá e comprarem, acaba tudo no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto dia, você vai ter que falar não para o cliente, tá? No negócio digital tem essa grande vantagem que tem escalabilidade. Isso é muito bom. Então, você tem duas formas de conseguir maior escalabilidade. O que é isso? Você consegue vender mais de uma vez para o mesmo cliente, tá? Ou seja, você vende o primeiro produto, ele começa um relacionamento com você, ele percebe, tem a percepção de valor que o seu produto que você entrega é de alta qualidade. Então, assim, se você criar uma nova oferta, a chance dele comprar é muito grande. Então, assim, tem empreendedores digitais que, às vezes, conseguem aprofundar e vender para o mesmo cliente, assim, duas, três, quatro, cinco vezes. Então, você pode atender as demandas do seu novo público, criando novos produtos, novos serviços. Por isso é bom você conhecer muito bem, voltando, né, aquele lá, primeiro pilar, você conhecer muito bem o seu cliente para você conseguir criar ofertas, né, criar produtos para atender essa demanda e não só uma única vez, tá? Então, aí vem a questão de pós-venda, vem a questão também de você ter relacionamento, ou seja, mantenha sempre canais abertos, ou seja, se você bota um vídeo no YouTube, escute o que as pessoas estão falando nos comentários. Então, aí vem a importância da interação com o seu cliente, né, ou seja, para você ouvir diretamente dele o que ele está precisando com as suas demandas. Se começou a repetir, a escutar muitas vezes repetida, que está precisando de alguma coisa, está com dificuldade naquele assunto, então você cria um produto para aquele assunto, entendeu? É mais fácil você vender um produto que as pessoas estão pedindo do que você criar um produto que as pessoas comprem aquilo que, de repente, não é o que elas querem, tá certo? E outra forma é você atingindo novas audiências, ou seja, você tem um produto pronto já, você tem esse único produto e você começa a buscar novas audiências, aumentar a sua lista de meios, você começa a buscar novos mercados, tá bom? Então, é possível também você, com o mesmo produto, você fazer vários empacotamentos, empacotar de várias formas diferentes, mas para você criar ofertas diferentes, percepções de mercado diferentes, né, da sua audiência, para você conseguir atingir vários públicos até com preços diferentes. Ou seja, às vezes você vai ter o mesmo conteúdo, né, a mesma informação ali, mas dependendo da forma como você empacota ela, você consegue atingir novos mercados. Eu passei de uma forma meio superficial sobre esses cinco pilares, mas, assim, é importante você entender que existem esses cinco pilares, que é importante você investir seu tempo e seu conhecimento nisso aqui, tá? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo, que ele explica um pouquinho melhor, e você vai poder entender mais como é que você consegue se aprofundar nisso aí e criar realmente cada uma dessas etapas de uma forma mais completa, tá? Para você ser totalmente assertivo no seu negócio digital, tá bom? Isso aí pode ser a diferença de sucesso, né, ou não, de um negócio digital, tá bom? É lógico que tem muito mais informação. Nesse link você vai conseguir ter mais conhecimento, tá certo? Aproveita e vai baixar o e-book também que tem aqui embaixo. Esse e-book pode te ajudar e isso vai poder, com certeza, complementar essa informação desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá certo? Se teve alguma dúvida, deixa aqui no comentário. E se você conhece também alguma pessoa que está querendo construir seu negócio digital, mas está enfrentando aquela dificuldade inicial, que é normal, porque é muita informação, pode compartilhar o link com ela, que com certeza vai ajudar bastante, tanto a você quanto a essa pessoa, tá certo? Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.